A palavra de poder está na epístola aos hebreus capítulo 2 que diz Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza As verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos A verdade é a palavra de Deus e a palavra de Deus é a verdade Muitas pessoas elas ouvem a palavra de Deus mas não levam a sério Não veem a seriedade que a palavra de Deus tem E com o tempo acabam se desviando e acabam caindo em armadilhas espirituais E trazendo para si mesmas muitos sofrimentos Por isso que o Espírito Santo ele diz que nos importa que apeguemos com mais firmeza ainda As verdades que nós temos recebido da palavra de Deus Porque somente assim teremos a nossa salvação Somente nos apegando fielmente a palavra de Deus É que não seremos enganados com as mentiras do mal Se você está passando por algum problema E deseja minha ajuda em oração Aproveite agora e deixe o seu pedido de oração Aqui nos comentários logo abaixo aqui do vídeo E eu estarei orando por você Se você não é um inscrito também do nosso canal Aproveite, se inscreva agora, é muito fácil Clique no botão inscrever-se ou assinar canal Aqui do lado direito do vídeo Se estiver aparecendo você clica Vai aparecer aí para você se inscrever Ative também o sininho Porque todos os dias colocamos orações e mensagens Ativando o sininho você é avisado E se você acompanha o nosso canal Se sente bem com as orações e com as mensagens Sempre deixe o seu gostei Você clique ali na mãozinha com joinha Isso ajuda muito o nosso canal Que Deus abençoe você E até a próxima palavra de poder E até a próxima palavra de poder